Olá pessoal do Brasil, eu sou o Dr. Ray, também conhecido como Dr. Robert Ray, o médico das estrelas. Estou aqui para mostrar todas as maravilhas de cirurgia plástica. Vocês devem me conhecer no Brasil porque fiquei famoso por colocar próteses de silicone através do umbigo, que é um desses catrears e ficam muito mais bonitas. Vou mostrar para vocês as maravilhas que faço aqui, em Beverly Hills. Por exemplo, certa vez um paciente veio me procurar e disse que queria mudar seu rosto. Vejam como ele era, ele tampava capas de revistas por ser muito feio. Era um paciente muito horrível, então o que eu disse, tenho que mudar esse rosto. Então, fiz na plástica e vejam como ele ficou muito mais bonito e agora faz filmes, era um galé de cinema. Um momento... Healy, cala a boca aí, ó! Manda os gulhantes, cala a boca! Porra, essa minha mulher é uma chata, não deixa eu fazer nada e não cuida as crianças. Agora eu vou mostrar para vocês, em todo o Brasil, eu, Dr. Ray, vou mostrar como fazer uma verdadeira cirurgia plástica. Agora, precisamos de uma lâmina muito pontuda. Vejam, não façam isso em suas casas. Então, pegamos aqui o paciente que está aqui, fazendo um corte. Não podemos ter nozinho. A faca fica assim, ó, meio com coisas. E também temos aqui, vejam o que temos, uma pele cortada. Depois de fazermos isto, cortamos mais. E depois de tudo pronto, o que temos? Um diretor de sanduíche. Um verdadeiro manjar de Beverly Hills. Hum, que delícia! Que delícia! Fiquem agora com mais um programa aqui na sua televisão. Eu sou o Dr. Ray.